Fala, Everó! Beleza? Nessa semana a gente vai instalar o nosso Windows Server na máquina virtual. Finalmente, Alves, você ficou fazendo eu esperar uma semana. É, pra fazer a instalação. Que absurdo! Eu também acho. Você, eu estou te pagando! Ficou muito bem isso. A gente vai fazer a instalação do Windows Server hoje, os passos ali basicão pra você ter seu Windows Server rodando na sua máquina e você ser feliz e poder treinar, estudar e fazer tudo o que você quer. Importante, ó. Aqui em cima você vai ter a playlist completa, assiste o download do Windows Server, assiste a instalação e configuração da VMware, do VirtualBox. E agora esse vídeo, porque vai ter gente assim, mas onde você conseguiu essa ISO? Como faz pra baixar essa ISO? Olha, o VirtualBox, o meu VirtualBox abriu vazio. Como que você criou essas duas máquinas virtuais? Você perdeu um monte de vídeo, então acessa aqui em cima. E se você está no site do Curso em Vídeo, faz a playlist na ordem, não sei porque você está pulando. E se você não sabe, esse curso vai ter certificado pelo Curso em Vídeo, tá? A gente falou isso lá no começo, mas tem gente que esqueceu. Vai ter, então quando acabar o curso aqui, a gente vai ter certificado. Pra galera que tem problema. Beleza? Então vamos lá. Vamos abrir o nosso VirtualBox. Que já está previamente configurado, já teve download lá da ISO, tudo bonitinho. Nós geramos a ISO em pendrive, tu vai usar do pendrive ou tu vai usar? A gente vai usar a ISO que está no sistema operacional que a gente baixou. É mais rápido, né? Muito melhor. Então vamos lá, ó. Abrir a maquinazinha virtual do Windows Server. Você clicou duas vezes no Windows Server. Isso. Vai abrir aqui. O que está dizendo? Qual o disco do Deboot? Ele já está falando assim. Como a gente criou uma máquina virtual, é uma máquina de verdade. Não tem sistema operacional. Sim. Então ele fala assim, ó. Já identifiquei que essa máquina virtual não tem sistema. O que você quer que Deboot? Você quer que inicie por onde? Aí a gente vai selecionar agora o ISO do Windows Server. Show de bola. Então vamos clicar aqui, ó. Vamos clicar aqui em acrescentar e vamos selecionar o downloads aqui e o ISO do Windows Server. Show. Abrir, escolher e iniciar. Ele já começa a instalação do Windows Server. Alfredo, mas o meu eu botei ali, eu fechei. E como é que eu faço para botar a ISO agora? Está dando erro ali que não deixe o sistema operacional. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em dispositivos, discos óticos, escolher uma imagem de disco. Você vai colocar como se fosse um CD embutido ali, inserido no negócio. Então você vai clicar aqui, ó. E aí você vem de novo, vai acrescentar, mesmo de processo e coloca. Então o nosso Windows Server já está aqui. Ah, Alfredo, mas eu não gosto desse tamanho assim que fica ruimzão. O que você vai fazer para deixar ele em tela cheia? Melhorzinho, clicar aqui em visualizar, alternar para modo escalonado. O Windows C. Ele vai trocar, ó. A gente pode botar em tela cheia. Fica meio esticadinho. Suado, que só ele. Tá bom. Tá ruim, mas tá bom. É, dá para treinar. Alfredo, meu Deus. Eu fui fazer aula com... Alfredo, meu Deus, meu mouse está preso. Se você ver que o mouse não sai do VirtualBox, você aperta o Ctrl do lado direito. Direito. O Ctrl do lado direito, o mouse sai. Ah, Alfredo, mas ficou em tela cheia, vou ver o que eu faço agora. Você aperta o Ctrl C. Aqui, ó. Quando você vai ali nos menus. O Ctrl da direita. Sempre o da direita. Tá vendo a tecla que está escrito Host mais F? É a tecla Ctrl do lado direito. Ah, tá. Para mim era o símbolo do Windows. Não, não. É o Ctrl do lado... Não para, mas você aperta o Ctrl e Alt ao mesmo tempo. Aí ele solta um mouse. É. E fica travado. Fica travado mesmo. Normal. Então, já sabe. Travou, aperta o Ctrl que ele sai. Para o computador de verdade. Vamos voltar aqui para o modo escalonado. Que é ruim, hein? Deixa eu te falar. É a única coisa que me incomoda. Eu estava falando com o Alfredo antes de começar a gravar aqui. A única coisa que me incomoda no VirtualBox é essa resolução da tela. E fica ruim, né? Mas para aprendizado, Fih. Eu não tenho que reclamar. Não, isso aqui me salvou muito quando eu comecei a estudar. Aqui ele só tem a versão em inglês, né? Porque não tem versão em português. O trial não tem em português. Então, a gente pode até procurar aqui. Eu acho que existe o Windows Server em português? Existe. Existe? Português de Angola. Português de Angola. Aqui achei. Português do Brasil. Português do Brasil. Achei. Você não procura pelo país. Pelo idioma. Pelo idioma. Aí ele está dizendo aqui qual o teclado. A BNT2. Aquele que tem o seu sigilo é pronto. Só clica aí. A BNT normal tem o seu sigilo é pronto, tem? É aquele que você aperta o Tio e o... Não, o acento e o C para colocar. Não, isso é o padrão americano, o S. Não, o padrão S não tem acento. Ah, não, o S não é... Enfim. Me ignora. Vamos clicar em Negra. Finge que eu não estou aqui. Qual a opção que você clicaria agora, Galabal? É reparar meu computador. A gente até vai ver aquilo ali depois, mas agora vamos ver. Você vai fazer a instalação. Instalar now é... Para tudo o que você está fazendo aí. Você que chegou agora e está vendo o vídeo, se inscreve no canal. Muita gente assiste os vídeos e não se inscreve no canal. Então, se inscreva no canal. Clica aqui em se inscrever e, se puder, curte o vídeo. Valeu? Então, lembra disso. Vai lá. Então, gente, apareceu aqui as versões do Windows Server. Essa primeira versão aqui é só o modo PowerShell. Ah, é porque tem ali, ó. Standard Edition tem duas. E Data Center Edition tem duas também. Só que uma, dali do final, é Desktop Experience. Sim. O que significa esse sem Desktop Experience e com Desktop Experience? Não vai aparecer a interface gráfica, o outro não. Hum, entendi. A versão Data Center é quando eu boto até 64 bilhões de processadores, é computador com vários núcleos, não sei o que. É como uma empresa gigante que não está instalando um Windows numa máquina virtual. Exatamente. Você quer só ter a experiência. Na verdade, no dia a dia, o servidor, ele é um ambiente sem interface gráfica. Exatamente. Você não precisa da interface gráfica no Windows Server. Não vai, pelo amor de Jesus Cristo, botar aqui nos comentários. Alfredo, estou pensando em tirar meu Windows 10 e botar o Windows Server. Não. Você vai instalar um Windows pesado, bem mais pesado, que vai ter funcionalidades. Você nunca vai usar, só porque você quer ter o Windows Server e tirar onda. Ah, eu uso o Windows Server. Não vai dar nem para ver direito o que é o Windows Server. Você vai ter que abrir sobre esse computador lá para poder mostrar. E quando eu, assim que eu comecei a estudar há muito tempo atrás, eu achava que era o Windows Server, era bonzão. Aí fui instalar para jogar e nem roda as paradas. Não, não roda jogo, não roda nada. Não adianta nada. É tipo o Linux e o Mac. É um ótimo sistema operacional, só não roda jogo. Aí você fala, ah, mas o jogo é o que importa. Então compra um videogame. Exatamente. Ou compra um computador para jogar. Ou Windows. Ou Windows 10, não com o Server. Vamos avançar aqui. O Server é uma máquina que vai ficar num rack. Ela vai ficar rodando ali. Não vai ter monitor, não vai ter teclado, não vai ter mouse. Ela configuradinha, redondinha, azeitadinha ali, ela vai rodar por meses e meses sem precisar mexer em nada. Justo. Aceita sem ler? Só aceitar sem ler, porque não adianta. Se não aceitar, não vale. Ah, ali ó. Upgrade ou instalar somente. Custom. Agora é só clicar em avançar. Ele botou ali o HD de 50 GB aqui. Era o HD da máquina virtual. E agora é só esperar o processo Microsoft igual a qualquer versão. Ele está reiniciando aqui, vai reiniciar sozinho, sem problema. E foi rapidinho a instalação, né? Foi bem rápido. Talvez na tua casa demore um pouquinho mais. Está com o Windows Server que não escreve nem que é o Windows Server. E aí, não aparece nada, né? Só no sobre que vai aparecer. Ah, você vai ver que o menu é diferente, as paradas são um pouquinho diferentes. É, o menu dele é realmente diferente. Parece o Windows 95. Que é mais simples, né? Isso, né? É porque interface gráfica não faz sentido para esse tipo de computador. A gente está instalando aqui para você não ficar chateado com a gente de... Ah, não. Uma tela preta com comando. Que é o PowerShell, que ele vai sozinho. Olha, é boot em cima de boot. A gente está instalando. Está acostumado com a instalação do Windows. Só esperar agora. Ele está tentando botar uma resolução decente, pelo menos. Vamos lá. Agora, já é diferente do Windows 10 e Windows 8, que você tem a opção de deixar sem senha. Não existe essa possibilidade no servidor, né? É, no servidor não tem como não ter senha. Então, a gente tem que botar uma senha. Deixa eu botar uma senha aqui. Vou pedir a senha duas vezes. Para confirmar, para você não fazer merda. Finish him. Só. Pronto. Está finalizando. Finalizing your settings. Está finalizando a instalação e as configurações que a gente fez. Eu adoro dar aula, que os alunos ficam lendo. Tipo, eu falo assim, clica lá em File Save As. Eu quero o quê? File Save As. O quê? Filé Save As. Ele vai e acha. Ele acha. Esse é finalizing your settings. Pode demorar um pouquinho, tá? Normal. Não fica títico. Se não demorar, é que é normal. É anormal. Você está instalando um sistema operacional, cara. Tem que demorar. Não estou falando que o Windows é lento, né? Não. Você está instalando um sistema operacional. Ele tem que demorar. Se ele não demorar, alguma coisa errada aconteceu. Com certeza. Alguma coisa, tipo, não foi feita, não pôde ser feita. Alguma cópia não aconteceu. Então, assim, é assim, cara. É assim você instalando o Linux. É assim você instalando o Windows. É assim você instalando o Raspberry Pi, né? Ou o Raspian. É assim você instalando o Mac OS. É assim, cara. Paciência. Pronto, terminou de instalar nosso bagulho. Nossa, você tem o Windows Server. Que diferença. Igualzinho. Mesma porcaria. Cadê? É, Ctrl Alt Del para o lock. É, ó. Está escrito na tela. Ctrl Alt Del. Só que aí ele foi o do computador de verdade. Você deve ter lá no coisa um... Vamos botar aqui, ó. Um send Ctrl Alt Del. Não vai funcionar o Ctrl Alt Del por causa da máquina virtual. Sim. Então, você aperta Ctrl direito e vai lá em cima no host, ó. Deve ter entrada. É aqui, ó. Teclado. Enviar um Ctrl Alt Del. Host mais Del. Ele envia o comando de Ctrl Alt Del. Show. Então, vamos botar aqui, ó. Então, o Ctrl da direita. Centro. Mais Del. Vamos botar aqui, Ctrl Del. E agora a gente bota assim do administrador. É, eu falei que ele estava tentando mexer na resolução e tira o que eu disse. Continua ruim. Pronto, ó. Nosso Windows Server está instalado. Nossa, uau. Muito diferente do Windows da E, né? Cara, tem gente... Eu dava aula, antigamente, instalando o Windows Server, há muito tempo atrás. E aí os caras, ah, eu vou chegar em casa, eu vou tirar o meu Windows e vou botar... Eu falei, não, cara, você não tem um servidor na tua casa. Está treinando. Você que está assistindo, você vai treinar isso. Não é para transformar ele no teu computador principal. Aqui ele dá um aviso, né, para você... É o centro de administração dos servidores. A gente vai fechar aqui. E aqui, de cara, você vê que é muito parecido com o Windows 10. Ele, cara, muito parecido com o Windows 10. E aí você está com o Windows 10 aberto. Porque você clicou no iniciar do meu Windows 10. Desculpa. Meu, só que agora ele tem ferramentas de configuração de servidor, que a gente vai mexer nelas mais para frente no curso. Beleza? Show de bola. Nosso Windows Server foi instalado. Configuração básica. A gente está rodando junto com o Windows 10 aqui. Isso, a gente está com ele aqui. Máquina virtual. E o Windows 10 está aqui atrás, ó. Que é o do computador de verdade. Beleza? Então, acabou. Fizemos. Está configurado. Está instalado, na verdade. É, instalado. A gente não configurou nada ainda, né? Feliz dia do fotógrafo para você que é fotógrafo e tirar foto. Se você é fotógrafo, deixa aqui nos comentários. Não, Fê, eu sou fotógrafo e tiro foto de Windows Server. Só de Windows Server. Falou? Então, até semana que vem na nossa próxima aula de Windows Server. Porque a gente vai falar um pouquinho de como é que funciona o Windows Server, as características, essas palavras maneiras. Valeu? Valeu, meu povo. Um grande abraço. Feliz Natal. Até a próxima. Feliz Natal, não. Feliz dia do fotógrafo. As redes sociais estão aqui, já esquecendo. Dá uma olhada aí e vê se você quer ser membro do canal para você dar uma ajuda para o canal, para a gente comprar uns produtos melhores, patrocinar, ó, para a gente... Produto de estúdio, tá, né? De estúdio. Exatamente. E também poder pagar editor, gravar mais vídeos, esse monte de coisa. Valeu? Fui. E aí, deixa eu ver. E aí, deixa eu ver.